Depósito. Mano, olha quanta fenda, olha quanta fenda. Cadê? Olha quantas fendas, velho. Puta que, velho. Vai todo mundo morrer. Mano, mano, eu não sei, meu boneco tá invisível, meu boneco. Vamos ali, pô. Ih, gente, na minha live, o evento vai começar em depósito, cara. O evento vai começar em depósito, eu quero ver o evento universo. Mano, por que que tu foi pra depósito? Meu boneco tá bugado. O cara, vê a minha glow, tá parada no ar. O problema é teu. Eu vou ver o evento, não sei não. Eu também vou. Eu vou não vindo pra cá, mano. Tá todo mundo vindo pra cá, isso aqui é lindo. Marcos, ela aqui é quatro horas. Pede, vou fazer lá, até lá. Livando até lá. Meu Deus, salve, Luiz Felipe. Salve, Luiz Felipe. E aí, Luiz Felipe? Mano, me afirou o buco, velho. Olha aqui. Não dá agora. Sim. É o melhor de ouvir o evento, hein? Mano, meu FPS. Que susto, velho. Por que isso? Mano, meu FPS tá muito baixo, mano. São onze horas. Daqui a quatro horas vai ser três horas da tarde. Gente, se alguém pedir salve e eu não responder, o Nightbot vai mandar um salve por mim, valeu? Só mandar um salve que aí o Nightbot te responde. Deixa eu ver se sua live tá incrível. Olha o fato que eu tenho 300 inscritos e esses 300 inscritos não recebem mais notificação. Não, parei muito, nunca me bagulho eu falando nada. Eu não tava falando nada até agora, né? Sua tweet bugou, não bugou? Não. Eu vou de banana. Eu vou guardar pra foice, eu não vou comprar essa dança. Pior que ela é ruim, Zona. Eu posso comprar guarda de reconhecimento. Só que eu não quero, eu vou comprar foice. Eu só queria de bom, gente, tá merda? A gente pode formar de bom, se ver bom, se tá tendinho ali, né? Eu tô com preguiça. Qual é? A gente vai jogar mesmo? Me dá e a gente vai lá formar, gente. Vai, vai, pessoal. Vamos só mais essa. Peraí. Você nunca me deu nada de presente, tá ligado? Hum. Eu te dei estalinha, pô. Eu ia dançar estalinha, só que é que começou a ver. A vida é decepcionante. Eu tenho aquelas molas de 2,99 e eu adoro. Que mola, Rafael? Que mola. Essa mola. Ah, sei. A mola que você fica passando de uma mão pra outra. E eu adoro. Mola, agora que eu descobri. Eu me lembrei de um vídeo... Da nossa cenária. Sabe qual era o vídeo, mano? Sabe o que era o vídeo? Hã. Fala. Era o confronto final. Era o confronto final. Só que eu enroquei o confronto final do robô contra o monstro. Meu Deus, tá geral me espancando. Era o robô contra uma bagana gigante. A espada do robô também era uma bagana. Mano, geral me espancando. Vamos cair longe porque... Não. Vamos cair longe porque a gente já sabe que... Eu quero espancar todo mundo que for lá, mano. Não, vamos cair na aldeia. Agora que eu descobri que o Nightbot... Tipo, eu botei um comando de salve. Qualquer frase que tenha salve no meio dela... O Nightbot só vai falar... Ele vai pedir um salve. Mano, o bruto cai e ele não cai ao mesmo tempo. O bruto cai e não cai ao mesmo tempo. É incrível. Você não sabia não? Ele agora explode. Aham. Vizitante pôs vírus. Ele... Mano, ele só instalou o... O vírus destructivo... Sabe, conhece o vírus Mensa? O cara só tacou o vírus Mensa ali no... Na programação e... Foda-se. Ele só enfiou o vírus Mensa ali. Eu juro que eu vou ali na praça pegar um palito de madeira e tacar na tua cara e falar que taquem o pau na tua cara. O que você achou? Lipect. Eu não tô bem, então. Lipect? Expulsa. Quem é lipect? Não dá agora não. Não sei, só expulsa. Só expulsa. Não importa quem é. Eu tô com dois M4. Vamos lá, se eu vim bater, eu fiz o mesmo. Secador roxo. Muito bem. Secador? Roxa. Olha o que eu achei. O que você achou? Eu que deixei essa buggyhug, mas ok. Eu não perguntei quem deixou a buggyhug, eu falei que eu achei, só isso, vamos pro final. Adiós. Eu tô indo embora, tá ligado? Você tá indo pra trás. Eu vou pra aldeia, Alegre. Eu adoro o fato que eu só fui embora igual essas coisas. Ah, que boda que eu peguei aqui. Essa arma é horrível. É incrível que sempre que eu começo uma live na Twitch tem alguém assistindo. É incrível. Sempre que eu começo já tem alguém assistindo. Tem um cara assistindo minha live, tá ligado? Só que é aquele que tem um mano que nunca fala porra nenhuma. É um livro. Dá pra ver o chat. Babaco. Tem sempre algum merda que nunca fala nada, tá ligado? Porque quando fala só fala merda. Se você tá assistindo a própria live, ele não conta sua conta com o espectador, cê sabe né? Ou seja, tem alguma pessoa assistindo. Tem. Uma pessoa assistindo. É sempre o mesmo cara que fica assistindo, só que o cara nunca falou nada na minha live. Quando ele fala, ele só fala merda. Eu achei um arrefeu do Batman. É o mesmo. E tem cara aqui. Do pico. Dois caras. Eu vou jogar esse bando de batalha ali no inferno. Não morre. Eu tô chegando. Eu vou pegar meu... Direto. Eu vou pegar meu... Eu vou chegar aí. Eu não errar. Um dia eu vou fazer. Eu chego aí. Um dia. Se eu fosse embora sem mim, eu chegava aí mais rápido. Ah não. Você me deixou aqui. Ah, mas tu me deixou aqui cara. Eu não te deixei. Você me deixou aqui velho. Você foi embora sem mim, tá ligado? Eu te segui velho. Eu te segui. Você me segui. Não. Todo mundo que tá assistindo a live viu. Ele me seguiu. Ele me seguiu. Ele me seguiu. Eu tô ruim. Eu sou ruim. Você tá desabilitado, tá ligado? É porque eles não vão deixar eu ver o evento privadamente. Pra mim tem dupla. Pra você não tem não? Ó, consegui as a delta voadora grafitada. Finalmente. Eu quero usar ela. Peraí. Não. Eu peguei de graça. Deixa eu como líder do grupo pra colocar dupla. Você não tem. Ah, pra mim... Pra mim já tem. Muito em breve. Terminei muito em breve. Rafael, eu sinto que quando a gente deslogar... No way. Eu sinto que quando a gente deslogar do jogo vai pedir atualização. Eu sinto isso. Vai. Vamos sair do jogo. Me dá o de boa. Ah, é. Você falou que a gente ia pro salvo mundo. Me dá o de boa. Não. Não. Você já tá me devendo mesmo, seu guio. Vamos pro salvo mundo? Não. Eu queria poder usar a banana no salvo mundo. Eu queria poder usar o glow só que no pote. Ok, sim. Deixa eu até um jeito, tá? Peraí, deixa eu tirar essa... Deixa eu tirar o Estate to Bisco do meu inventário, porque se é boa, ser ruim, é feio. Eu gosto muito do tipo de coisa. Eu não sei se eu vou fazer essas coisas de boa, eu só gosto. Cara, é a mesma coisa do que você chegar e fazer o bagulho lá na vida real. E fala, tô de boa, gente. Oi? Tem duas pessoas assistindo. Rapidinho, rapidinho, vou sair rapidão, vou sair rapidão. Tá, você vai morrer, tá? Rapidão, quer dizer, 30 minutos. Enquanto isso, todo mundo que tá na live do Marcos, vem pro meu canal Rafinha Plant's Craft. Só vem pra cá, é sério. Rafinha Plant's Craft, eu também tô fazendo live, só vem pro meu canal. Quem tá assistindo a live do Marcos. Eu sou muito babaca, mano. Eu sou muito babaca, mano. Uma impressão minha, eu quase fiz o quebra-queca. Eu não sei o que é vocês. Gente, vai amar outro lado. Ele jogandoytyerella e fica meio na minha rua e fica hoje em gastos. Ko 중요한 monlogo. Entãoisticamente o dia de volta do Marcos. Pela gente até sabe 7, é f takeover. Tá, tá. Tela gente. Tela gente longe o teu lado pra todo certo. Só pra não pôrmos a longe dele, eu vou pousar em cidade Vai ser onde ele vai parar Ele vai ser elevado O ônibus só cagou ele E ai meu olho, e ai meu olho eu preciso E ai meu olho vai vir! fico abandonando ele acabei de pousar aqui com uma cena de galo mano milan bea esporta vou fazer todo mundo está ali me lamber lamber minha banana ou eu vou morrer miseravelmente ou vai todo mundo me lamber só pousa aqui quem está a pk tá ligado então tipo o pessoal pousa assim as vezes volta as vezes não olha só mano que nível de babaca esse cara tem que ser mano coitado o moleque está afk e eles fazem isso muito fodido muito fodido mata x meu fico ah no fucking way marcos também ficou ficando uma hora horrível ele não tinha arma então tipo era só ferrar com a vida dele eu não consegui eu tava me curando 20 de vida me curando o cara tava muito difícil de me matar também e vambora marcos volta a gente já morreu E aí E aí e aí e vem tá assistindo lá isso não me julgam que tá tão atrás lado eu tô quase não joguei essa Eu queria muito o Voyager Eterno Mas eu não joguei, então eu não perdi muito Eu vou dar uma olhada, mas eu não sei o quanto ficou que dá Tem algumas danças que tem que ficar morrido com o Bugdown Eu adorava também Eu não tenho um fora da 8 Não vou esquecer o fora da 8 F***, eu ficava dançando o mapa inteiro na temporada Mãe, eu fico em uma fila gigantesca Eu também não sei dar uma olhada Eu também não sei dar uma olhada Eu também não sei dar uma olhada Mas eu sei que salve o mundo aqui Pô Agora sai Banan... Basé... Banan... Banan... Banana... Marshmallow não me dá copyright sapp king Tchau, tchau Cara, eu lembro que eu vi esse extraterrestre na minha loja, eu fui no Salve o Mundo, e eu sabe tanto, mais que tanto, que aquele dia eu não tinha mais missão de ar, então eu fiquei muito fudido na loja. Ai meu Deus, eu tô olhando aqui meu inventário, meu inventário é a melhor coisa do que ver. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O que é o pacorela que todo mundo tem? O que é o pacorela que todo mundo tem? Não, não tem não, não, não. No momento você voltou, né Marcos? Porque o áudio tá baixo, fala minha. Alô? Alô? Ai meu Deus, ele tá muito bom agora Eu vou botar um golpe Alô? 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 Ele ainda tá morto Tem três assistindo minha live, bem vindo pra quem acabou de entrar Eu quero sobrecarga da transcendental Voltei Finalmente Eu sei, foi dar banho na minha irmã Cara, você não entende O cara te matou E você tinha que me ver o nível de puto que eu fiquei no meio da live Eu só fiquei tão puto que o cara te matou que você tava de cara Eu estourei o cara de cara Eu fiquei rindo que desisto Matou ele? É, eu matei um... Eu matei o cara e o amiguinho dele chegou de costa em mim com picareta e me matou Ele te picaretou? Ele me picaretou sim Olha na live William me convidou, eu vou chamar ele aqui Do nada Do nada o Eduardo só fala Joga Minecraft na outra live Eu tenho 5 anos Tá bom Tem 3 pessoas assistindo minha live E aí William Inclui o áudio na minha live Inclui o áudio na live Na minha também Na do Rafael na minha Do nada É um grupo cheio Gente É... É... Bota o áudio aí na minha live Inclui o áudio na minha Na minha não Na minha não Na minha não Eu tenho eco Eu não gosto que eu coloco o áudio na minha Ah, tô nem Deve ser uma bosta É que nem você Gente, inclui o áudio na minha? Inclui, já inclui Não, não inclui Beleza, então tá geral falando Agora... Meu Deus, meu moleque tá invisível Mano, os servidores estão tão cheios, velho Vocês sabem que sim Quando vocês deslogarem no Fortnite Ele vai pedir atualização, né? Provavelmente Claro Uhum A... A temporada acaba no celular Já acabou Acabou agora, cara Acabou agora Muito em breve Vai muito em breve, tá dizendo, né? Quando a gente deslogar no Fortnite Ele vai reiniciar E vai pedir pra gente atualizar Me convida aí, mano Não vou sair do Fortnite Ou meu celular vai ser igual Brancão da vida e vai atualizar Eu tô ligado Eu tô no barco atualizado Me convida aí, Marcos Rápido, eu trai você Ah, cai você Corre Me convida aí pro lobby do Marcos Ou... William Eu não tô no lobby dele Me convida pro seu então Deixa eu colocar esse grupo Dá público Dá convide antes Que comece a entrar mais gente Vai, entra todo Vai, vai Convida, convida 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 pro lobby Sai 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 Te amo Marcos, convida pela app Convida pela app O Marcos conseguiu... Ahn Tá privado, tá privado Marcos Tá privado É, desprive Desprize É, desprive o dono, seu idiota Ui, tá pra ser privado Vou tomar uma rica de amigo Do xbox Pronto, privado Tá público É pro... É pro... Olá 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 Olá, Zia, tá tranquilo Olha a skin no mapa, gente O Marcos, tão piado, viu Você viu ela na cagada Cagada não, eu fui na casa do meu tio hoje Pô, tu tem um titular, velho? Eu acho que o cliente, então, né, pô Meu tio tem um S10 Peraí, já tá dando um... Eu tenho um S10 que ninguém tem, pô O mano tem um tiro Nossa, eu acho que é pra caralho Gente, vai lançar muito em breve, gente É, tá sendo ali muito em breve Que é que nem morreu na história Só muito em breve Já tô com 5 mil preparados pra comprar Só que eu acho que vou esperar até o Halloween E tô com 850 pra comprar E eu quero o passo Eu acho que eu vou gastar só 3 mil Vou deixar os 200 Pra depois Eu vou comprar o passo É, não, e tu dará o passo pra mim Você ainda tem dezenas também Você vindo pra muita gente Pelo amor de Deus, velho Para de falar em dever Tô devendo mil ver banho pro Manoel Tô devendo pra ti Tô devendo... Ah, velho Eu só tô devendo também pra mim Então, tipo, não é muita É, então Tô devendo 200, né? É só... Não... William, quer saber? Não precisa me dar nada, não, Mano Sinceramente É só... Eu quero que eu bato o print Mano, toda vez que eu pulo do avião Meu boneco fica invisível De não ser O Manoel não para de mandar assim Meu passo Meu passo Ele quer que eu dou o passo pra ele Vou ter... Eu vou ter que... É... Tem que dar um jeito agora Tá bom, obrigada Você é uma boa banana Muito obrigada Você é uma boa banana Boa banana Você é uma boa banana Ué, ele tá conseguindo dar banana? Uma boa pessoa É... Ah, bora decolar a ele então Bora, todo mundo morre aí A gente vai morrer muito rápido Não, não, não Não vamos durar muito não Relaxa, mano Tá, tem o Marcos E tem o Willian Tá todo mundo preparando lá Willian, teve uma partida que eu pousei lá Literalmente 40 pessoas pôs lá E na equipe do mundo Tá caindo umas 100 pessoas loucas aqui, né, mano? Tá caindo quase um tempo Tá caindo todo mundo Vamos ver que horas que tá aqui Vamos ver Tá cinco horas ainda Vamos ver quantas gente cai aqui, tá ligado? Falta cinco horas Cinco horas Mas a temporada já acabou Não, é três Três horas, filho Três horas Três? Três horas É? Três horas Tá no liado, bro Tem um campeão aqui Vai, credo Vai, credo Ai, é só do cara Eu não vou Batei o mano Batei a minha irmã aqui Banana, banana Ai, ai, socorro Eu sou mestre da picareta 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 Não é que então Termina a picareta comigo Então, vem o pau Socorro Ai, ai, socorro Outro morto Socorro, socorro Só que ele é muito bom Socorro Já matei dois aqui Atrás, socorro Meu Deus Quanta gente Quanta gente Como que eu morri? Não sei Mano, eu gostei de cair ali Velho Eu gostei de cair ali Mano Eu vou cair lá de novo Também Eu adorei Mano, amor de Deus Vocês tinham que ver Eu só queria ver a hora Tava Mano, vocês tinham que ver É muita preta Velho Gente, gente Vocês tinham que ter Olha na minha live depois Tipo, um cara veio Bater em mim na picareta Eu só comecei a espancar o cara Eu tô fazendo live pro YouTube também Eu tô fazendo live pro YouTube também O cara começou a se calhar de medo O cara saiu correndo da banana WTF, mano O cara me cagou Foi a melhor coisa do universo Só o cara correndo da banana E o cara perseguindo o cara com a picareta Tá pronto, Marcos Porque não dá pra eu vou expulsar Eu vou de Naruto Mas darei essa picareta aí De ficar vermelha Deixa eu ver De ficar vermelha Quanto é que tá? Ah, tá Ah, tá da hora, velho Mas eu não vou comprar, não Eu vou comprar, não Eu vou comprar, foi se Foi se é bonito Eu queria o chave-mestre, mano Eu queria o chave-mestre Eu tenho chave-mestre É o Naruto É o Naruto É o Naruto O Naruto O Crack Eu não consegui o chave-mestre É por pouco, mano Foi o quê? Duas categorias Cara, você nunca Você percebeu que você nunca Completa um passe? Eu também não Eu nunca completo Eu tô aqui há três temporadas Eu tô aqui há três temporadas Cara, não dá pra falar Que eu não completo nenhum passe Eu tô aqui há três temporadas Eu tô aqui há quatro temporadas Em nenhum Eu não sei, velho Eu tô aqui desde aqui E já completei O primeiro passe Eu tenho um sweat E já tô vendo um sweat aqui Muito maneiro isso, né? Só que eu skin Cara, se esse sweat Não tem a foice Só que o skin Merece isso Só que o skin Não tem foice Ele tem a Ele tem a Negócio de golpe É, ele tem negócio de golpe Eu também tenho É a tryhard Certeza Porque pra ter um É a tryhard Mano É a tryhard É o sweat É o sweat Só que o skin Que não tem foice Se tem o bonde kick Não é Não é só do skin Se não tiver o bonde kick Ah, vou falar isso, ô Marcos Você viu que o bonde kick Apareceu na loja Quando a gente estava na prova Apareceu? Apareceu Apareceu Que prova? Que prova? A gente estava em prova Na nossa escola Foi terça-feira, se não me engano Quando a gente estava em prova Ah, os caras Ah, a gente estuda na mesma escola Sim Agora que você nota? Ah, não sei Eu tô agora Eu falando que a gente estava em prova O cara só nota Eu imagino o barco Eu imagino que o barcozinho planta Tipo aqueles gurizinhos japonês Tá ligado? Eu também fiz isso assim, velho Naqueles animes japonês Não, o Marcos Não, é muito grande E se você puxar Não briga com ele Não briga com ele Matei na picareta, mano Sério? Sério isso? Matei Nossa, potei Sim, hein? Marcos, vocês estão aí matando Eu vi, eu vi Caralho, eu banquei De novo, mano Espanhando o nosso careta, velho Tô de tática Caralho Aê, matei um Boa Aqui, ó Ó, matei um socker skin Matei um socker skin Ó, vem aqui, vem aqui Boa, matei um socker Só pro socker skin Ah, morreu Saiu da partida Ai, M4 Eu fiz default denso pra ele Mano, tô lagado Eu tô muito lagado, velho Eu fiz default denso pra ele Aí ele saiu Pistola, pistola, pistola Onde que tem gente? Nossa, só agora Socorro Sai, cara Sai, cara Eu tô tentando Não achar Sai, cara Sai, cara O cara tá Vem pro palco Acertei um Aqui, aqui Boa, aqui, ó Gostoso Que tá indo aí Nada Que isso, William Filha da mãe Que isso, William Marcos, vai ajudar o pessoal, mano Tô chegando Tô chegando Espera Eu morri Eu morri Deitei Deitei Eu usei uma granada de impulso Eu usei uma granada de impulso Dei um tiro randômico Com um rifle de caça no ar E acertei a cabeça de um cara A secadora é minha A secadora é minha Eu que detei o cara Vou pegar o cartão do Rafael Não tem que ter nome Gente, alguém tem bala de 12? Alguém tem bala de 12? Deitei Eu tinha Eu tinha Chupa Eu não tenho Todo mundo tem tática branca, tá ligado? Por que que o Muito ruim Mano O Eduardo Ninguém tem munição de 12? Eu falo que ficou muito ruim Só que tipo Eu matei um cara na bicicleta E outro Eu matei um cara na bicicleta Ah, valeu, William Ah, valeu Eu matei quatro caras Que estavam recuscando Mas não, só matei um Só tem fracassado Só tem os princípios da vaga Só tem quatro no total Cada um matou um Cada um do nosso grupo matou um Alguém me matou um Só tem gente Só tem gente Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu matei um cara na bicicleta Olha, eu matei um cara na bicicleta Olha, ele ainda tem um grupo Tocou Relaxa, o outro de facto já tá aqui É um batata Eu vou passar na bicicleta Vem, vem batata Vem batata Eu e o William A gente tá precisando de healing É Bala de SMG Aqui, aqui, ó Tem um shielding pra alguém Gente, bala de SMG Bala de SMG Bala de SMG Tá aqui, tá aqui Ô, mano Eu vou nele Eu vou nele Eu vou nele Eu vou nele Mata ele numa picareta Mata ele numa picareta Nossa, eu nem vi o loot, velho O loot sumiu Eu só furou Caraca Isso Mas não foi Alguém tem munição de fogos Eu tô com um de vida Eu tô com zero munição Nossa, um Gente, eu quero bala de SMG Alguém tem? Ou 100 Eu aqui, ó Valeu, valeu Ué Morreu a bala? O chão ali, ó Valeu, não, eu marquei em três vezes E de dois, alguém tem? Eu tenho zero Ó, tem de um pedido, ó Mas ninguém não, pô Não sei Mas eu tô lagado Eu vou finalizar a live Tá Mano Mano Falou que é serve nada O servidor completamente cheio E ainda Olha, tem um drop aqui Tem um drop aqui, galera Bora, bora, bora Gente, deixa eu passar em cima do drop Só pra pegar a munição Não, eu preciso Pra pegar um pouco da munição Acho que você é o único que precisa Ah, não Eu vou derrubar o rio Não, não, não Ah, esquece Ai, ai, ai Ai, ai Nossa, tem que pegar um tudo Tem que pegar um tudo Não, não, não Ah, mano Nossa, os olhos sem ele Tadinho Ó, tô com jump Tô com 41 de vida ainda Ainda tô com 41 de vida Gente, eu quero Bala de 12 Bala de 12, gente Os caras aqui Eu já tropei pra tirar isso aqui, ó Mano, eu vou vazar, velho Tem muito luxo Vou pegar o... Ó, o planta roubou O planta é ladrão Eu tava precis... Eu tô precisando, mano É mesmo, tô com ladrão O planta não é ladrão O planta não é ladrão E quem tem barco de 12? E quem tem barco de 12? Banano é ladrão Pega ladrão Sai fora De que? Não, tu é sim Ah, o outro lá Ah, o filho da mãe Ah, o Marcos Um mural, velho Mano, eu vou matar o Marcos, velho Não, eu vou matar ele Amor, eu tô furtido Mano, eu tô furtido Mano, eu tô furtido na minha mão Mano, se o Marcos Se eu estiver no alto Eu vou muito derrubar ele Se eu não Marcos estiver no raio Eu vou derrubar, velho Mano, eu vou derrubar, velho Achei uma legada Ele achou uma magra Eu sabia Eu vou muito... Oh, seu retardado Tudo Sério que tu usou assim Nóis, planta? Ah, tem um shield pra alguém Quem quiser Aqui, ó Três shieldinhos Eu 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 Vamos, cara Eu peguei E eu não falo nada, né? Eu não preciso muito Eu não preciso muito Eu preciso esse shield Dropa Você tá com dois ainda Dropa Pega aqui, William Eu tenho uma escar lendária Posso? Essa é silenciada Alguém me dá um M4 verde ou azul Por essa escar? Eu tenho Eu dou uma branca Não Eu não tenho Eu não tenho Nem arma verde Tá ligado? Eu mal tenho arma verde Eu tenho duas armas verde Eu tenho duas armas Eu tenho uma verde Eu tenho uma verde Eu tenho uma verde Eu tenho uma verde Na moral Que baladinha Você vive ainda, velho É que eu peguei Mas essa mano Eu não tenho Eu já te dei o máximo Eu podia Eu dei um monte de pump Eu dei um monte de batido Olha todo mundo Cadê o Flota? Aqui ó, Flota Aqui ó, Flota Aqui ó, pra você Você já passou Uma banana Bando de Eu hein Não, o Marcos me empurrou Quando ele se vai subir No 90 grau Eu juro que eu vou destruir O 90 grau Que te empurrei pra longe, cara Você me empurrou pra longe Com aquela granada de impulso Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Ai, eu vou falar Ai, eu vou falar Não foi que eu queria te roubar Olha, loot grátis Tem loot grátis aqui, mano Mataram alguém E foram embora Sem pegar loot A loot merda Cara, eu só quero Bala de SMG Desse loot aí Bala de SMG Alguém? Pra me dar? Não, não tem E pelo menos Duas balas de pump Pra mim? Finalmente Não, velho Cura-cura Boa, moleque Cura-cura Cura-cura Vem aqui Cura-cura aqui Rafa, a bala de SMG E pelo menos dois Vem aqui Uh Tachica branca Boa Fica Eu não tiro nós Tachica branca Ai, gente Eu preciso de cura-cura também Eu tô preso Sai do caminho Vocês estão lá Vem aqui Tachica branca Tem aqui Gente Bala de SMG Por favor Só tenho 64 Eu não tenho bala E a gente Eu também Entendiado Eu tenho 90 Deixa eu Quero Quero Tchau Tem duas Tem cara aqui Tem cara aqui a vida até costa e não é costa aqui o William pelo menos se importa e eu não sei se alguém resgata eu alguém pega o cartão nosso para de o que eu não tenho um dos jogadores é 90% de uma coisa que estavam me abandonando é que te abandonando velho avisei mano tem cara tem cara revivendo e vocês não foram eu tava indo eu tava indo eu levei três tiros nas costas de um bando de boot daqui a pouco cara boot não pode chamar os outros de botão tá brincando geral que tem salve o mundo pode jogar não você acabou de falar 30 mil vezes que não ia jogar salve o mundo mas agora quero mas ninguém mas o ilha não tem então vou continuar no peito claro mano eu vou ficar no fortnite para ver se ele começa a atualizar não 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 tá brincando fazendo vamos cair lá de novo depois já volta não o depósito de novo não depósito não tá louco que não vai dar certo a gente não depósito não é você comprou também você não é o único que você não é o único que eu vou lá mano voltei velho comprei os dois comprei não uma não me deu uma muito injustiça eu só tenho eu só tenho seja bem-vindo seja bem-vindo vegetante é cientista agora é cientista não é paradigma agora paradigma é mulher é meu paradigma é mulher é sério isso sério velho é na verdade eu não sou doido no fundo é meu pai pai é o pai do Eduardo é o pai do Eduardo desapareceu atendeu atendeu eu só queria falar que desapareceu desapareceu assim foi que tem 13 anos eu vou comprar cigarro vou comprar cigarro não vou comprar cigarro não vou comprar só um vídeo pode eu nunca mais vou não se acabou nas drogas se acabou nas drogas se eu nunca mais vou pegar a boca que ela foi eu também tenho esse palme vai se ferrar eu também tenho eu também tenho um depósito gay você não me define você não me define pode ele não define minha sexualidade é mesmo é o marco dele tem uma banana definida da definição definida uma banana igualzinho uma topeira uma topeira eu vou cavar um buraco olha o cavaleiro supremo correndo de mim aí ó nossa nossa foi outro oi 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 marcos de boa bem gente eu tô deitado é porque jesus disse que vai me dá uma arma não ele não tem arma mas eu tinha um mais semelhante eu tinha um mais semelhante cadê o default que me dá uma arma de pistola por favor matem o default uns três boots cadê o que dizer se vocês forem me resgatar me resgatar que viado lá volta aqui batata volta aqui batata gente dá bala de ar gente gente se vocês forem pegar meu card toma cuidado que tinha três caras se escondendo onde eu tava gente dá bala de ar sem isso eu não vou poder fazer nada eu tô com medo alguém eu tô com medo de invadir aqui da bala de ar ali o outro cara ele mata só vai mano vai corre os dois apareceram e mete o peço eu acho que bala de ar aqui eu tinha matado um deles corre negada então é um default só precisa o cara que tá ligando gente alguém tem bala de ar velho tem um zero mano não tem um default aqui só me esperando velho que peso desse tá vou botar carinha aqui pera aí eu vou chegar ai eu vou dar frente no nome velho ai vai me dar bala tem uma brasa aqui o que? a ar? ai ai o cara tem um zero descei um aonde que saiu esse default também matei um mata pegue 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 o pombo pegue o pombo bala de ar bala de ar bala de ar ah eu queria dançar ele trocou ai dá SMG aquilo e trocou ai cara eu tô com zero bala de ar ninguém quer me dar o cara que não eu quero a eu quero a 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 eu queria uma máquina de venda tá ligado então é o seguinte é então eu queria velho olha os caras indo embora sem mim mano que que tem aí deixa eu ver deixa eu ver ninguém avisa que vai todo mundo embora tá ligado todo mundo só me abandono eu pensei que você tava atrás eu nem me lembro que eu tô errado ninguém consegue ver meu nome não essa barriga minha eu não uso que a bala de pampa peguei a barriga nossa como é que não viu a barriga a barriga a barriga da chuva não espera uma planta espera uma planta eu falei três vezes meu deus nica espera um planta foi mal isso certo amor o planta jogou com nica também planta planta a copa do rica é o que planta é de resíduos e tem que ver que planta ajuda aqui tá bom eu vou ir atrás do planta vem a planta não corra o corpo não é uma bala de pampa não é uma bala de pampa eu só vou lutear tudo que o rafael tá indo casa do evento também tudo bem cara pra eu falar vamos ela pegar uma m4 branca parabéns não é deixe de uma por causa da hora eu tô com um evento de par tôiador exatamente para que eu sozinho já há três anos de novo não quer aí quarta dentro de nossa senhora o ou a minha empresa e de falar com ele eu não sei o poder não aí o marcos é quem que tá bebendo shield mano ah não é a única 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 ele tava com o shield que eu sei bebê já eu com 30 de vida todo mundo bebe shield na minha cara eu adoro isso planta pô tava necessitado eu tava com o quadro de vida sério isso tu bebeu eu juro falar de shield que eu achei que o shield não que você bebeu esse shield não que eu nunca mais falo com você na minha própria existência deixa eu bebechudão cara foi eu que achei eu tô comendo uma vida que tu vou tá brigando com quem que você deixou pra trás bem feito quem mandou rushar quem mandou rushar eu vou ficar escondido mano não vem bala de pão morri morri o cara tomou um tiro de mim que eu tô pegando deixa eu achar bala de pão só acho que é ele vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá humilhei muito esse cara ele tá com 2 de vida tô indo sem bala de pão fica difícil mas ok eu dei 4 de 22 na cara dele eu dei 4 de 22 na cara dele eu dei 4 de 22 na cara dele uuuh ah não nossa que cara foi difícil oi 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 um pouco de um pouco de naruto que é? O que é? Mece em artes marciais, só eu fiz N é gay, tem um nome que começa com N Você não me define, cara N, não é N, você é piota Qual é o nome do Niko? Qual é o nome do Niko? Vou dar uma nome Nome dele é Jonathan Ah, eu sei o que é, tá escrito ali Jonathan 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 Vai marcar onde a gente vai pousar Eu Eu Deixa eu Eu sou muito bom em marcar Todo mundo pode marcar exceto Niko Bora, aqui ó Ele é flutuante Ele é flutuante gostoso Vamos de viado Ah, isso também é outra Vai participar da vibe aqui É, viadinho Eu sou a banana que põe Eu sou o cara que leva Eu sou a banana Você é a banana que nós fome Eita Eu como com farofa Ah, eu comecei com pizza Eu sou o mano Ah não, foda-se, eu não gostei falando nada Pizza doce Eu não gosto de chocolate, chocolate é bom Quem quer atirar na desgraça do cubo Eu como banana com Nutella Vai, quem vai experimentar atirar do cubo pra ver o que acontece Foda-se 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 Não, ele não anda, ele só Vai de uma séquita de bolha Filha da f*** Vai, 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 vai Ele já vai morrer Ele vai morrer nos primeiros dez segundos Ah Tutorut Tutorut multifot Matei um Matei um Matei aquelepl случай do corrupto To com uma trática blanca vai se prender Não tinha ninguém me atirant Não, era única Opa Obrigado Não me confunde com bosta Não me confunde com uma banana m Esta mesp distinguindo É uma banana m command Tem que parar aqui embaixo pelo um pa toque Ah, vou ser um material de uma merda, né? Você está podendo ser igual a merda. Pelo menos eu sou alguma coisa além de bosta. Mas eu sou uma única coisa que é um bosta. Gente, shield é aqui pra alguém, né? Quem quer? Eu vou assaltar um cara. Tem um cara aqui na casa. Eu vou assaltar ele. Se o William não matar ele... Ah, peguei o shield. Não, não. Vai na frigareta, na frigareta. Ai, achei. Ah, espera que eu não vou vir aqui. Vai na frigareta. Come. Oh, tá... Cura, cura. Dá treco pra mim. Usa com a gente, usa com a gente. Vem logo, mano. Espera eles vêm. Estou indo aí. Vou aqui em cima. Vou aqui em cima, olha. Vai cair em cima de nós. Vai cair em cima de nós. Vai cair em cima de nós. Eu mora. Espera aí, espera aí, porra. Bicho, mano. Ai. Fusão, velho. Alguém quer isso aqui? É... Olha, o... O que quer dizer... Tem cara aqui, fala ali. Não foi. Vamos procurar ele. Vamos subir do raiva. Vamos ver. Vamos pegar o raiva pra agora. Calma, calma. 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 Morto um. Morto. E na sicareta. Alguém está com o c cúchil de guardarneia aí. Vamos lá pra mim. William, leva essa pistolinha com o supressor pra mim. Largo uma pistolinha com o supressor pra mim, eu gosto. Caraca mano, eu matei um cara com a pistolinha com o supressor. Eu honto puxo. É fácil de matar com ela, velho. Não é tão difícil. Ela é Bossa, né? É boa velho Ele pegou duas pistoleis com um supressor e dropou uma Vai vir o Magic Kick Vai vir o Magic Kick Opa, será que eu vou fazer essa? Essa Olha essa duas eu fico Eu vou trocar pela Fica com a M4 porque essa sniper é muita bosta Essa sniper é muito ruim Agora a gente passa a pesarem Só quem usa essa sniper é boot, tá ligado? Ah, mas eu uso Essa automática aí É, ela é boa Quando a gente tem um box que mata quem é Você tá dentro da box De quilômetro de vocês, mano Eu sou pra ferro Sua vida louca Ai, tu foca aí, vai te ajudar E aí tu é o problema Nossa, vocês nem me avisaram que era pra ir pra uma luta Eu não sabia nem que era pra vir pra cá, tá ligado? Eu tava boa Eu vou deixar de ir pra tu, tá bom? Não, eu só falei Vou evitar o padrão de novo Vida pistoleis com o supressor, tô cedo Opa, aqui a fala, tô indo aí Aqui a fala, tô indo aí Aqui a fala, tio de preto, tio de preto, tio de tira Cuidado, desgraça da pistoleis com o supressor, William Aqui a fala, aqui, 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 aqui Obrigado Obrigado Aqui, Rafa, o shieldinho Olha, eu sou o meu shieldinho Os caras nem pegarem a cabeça Alguém me dá munição pra... Alguém me dá munição pra... Deixa eu tomar aí Ah não, deixa pro Rafa, deixa pro Rafa É melhor você pegar outro Porque você tá comendo shield Então é melhor... Aqui, ó, tô com cura, 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 cura Aqui do Batman Já tô indo aí, só deixa eu pegar esse outro baú aqui Alguém me dá munição pra pump? Ai, medkit, vou usar o medkit Pera aí Pera aí, ó, pega aí Eu, usei, usei Eu, usei, usei Obrigado Deixa eu tomar um tiro pra primeiro, mano Deixa eu tomar um tiro pra primeiro, mano Deixa eu tomar um tiro Meu Deus do céu Munição pra M4 Aqui, por lá Aqui, ó Tá tudo bem, hoje Tá aí, mano, tô mais Mais tá vindo pra aqui Mais tá vindo pra todo mundo O problema é que quando você morre É que você fica o mais carente possível, tá ligado É, 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 é Não, isso é mais vontade com os seus amigos Eu vou levar, eu vou levar essa cara, eu tô doidão Não, eu vou te dirigir um trato por aqui, ó É, não, ele vai correr com uma cara Cura, 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 cura Todo mundo me reúne, todo mundo que tá precisando Bora, 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 bora Doida aí, só Bora Marcos aqui, ó Cadê o William? Todo mundo mete a cara Tô tinha cara Ah, mano Não, você não fez isso Quem foi o Bud? Magia Ah, mano, vai se ferrar Calma 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 É pra pular, pra gente ficar brincando Tá muito sério esse game Tem que usar um pouco eu vou chegar bem perto do cubo eu vou ficar dançando na ilha flutuante até sempre chegar eu não levei muito de dano você atirou do cubo? talvez deixa de vir aí a gente arremessou e você tomou dano de queda a primeira vez que você continua atirando ele te dá dedo ele ta tentando me matar quem foi o bosta que atirou no cubo na hora que eu tava passando fui eu eu atirei nele também fui eu todo mundo atirou nele quando eu tava passando do lado do cubo sim seu bando de merda mas todo mundo se fodeu eu quero mijar eu quero mijar eu acho que o vitor ele ta assistindo ele ta assistindo minha live ele foi mijar ele foi mijar ele foi mijar cadê o que que jogou essa bolinha de proteção aqui? foi eu tô brincando de pula pula aqui uau é sério eu to aqui brincando mas você fica do local do nosso lado que partida é boa e só faltam 17 pessoas gente o cara a foice eu quero a foice eu vou comprar a foice eu vou esperar o ralo só pra comprar a foice e eu não vou guardar com o passo não só que não é igual só que não é igual eu tentaria guardar com o passo pra tu não passe só que tipo eu sou tão consumista que eu consumo tu não tô vendo mesmo eu tô com isso eu tô com isso eu tô com isso eu tô com isso de cura cura eu tô com isso de cura cura eu preciso de ouvida joga só um inim aqui joga só um inim aqui joga só um inim aqui da onde que eu da onde que eu healei vem cá joga um inim também sai pros motifones da onde que eu healei a desgraça da minha vida eu tava com 70 e vudes sem me shield do nada eu healei haha valeu vou indo pra vocês mano eu tomei já ah boa 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 o março aí isso faz a gente ficar muito rápido velho meu deus nossa fica bem calma Nika faz bunnyhop faz bunnyhop vai longeão fica perto da frente antes de chegar olha o pulão que cê vai dar olha o pulão ah não que chato de aceitar bunnyhop vai lá vai poder ser velho só que que é pra fora bora sabe o que eu tô fazendo aqui gente tô com a voz mas aqui tá aí fora a bruxa de lá para ser boot aí ninguém vai vir pra cá é sério mano já tô com fotos vocês virem eu não vou não eu vou ficar aqui beleza também para participar dessa é é é é é o 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 a gente pode dançar mas não faz essa que faz barulho não pode dançar mas não dança que faz barulho marcos para de digitar o chão velho tipo essa aqui pode ó para de editar o chão essa aqui também pode ó essa aqui também pode ó essa aqui pode aqui vai aqui não pode fazer barulho daí esse negócio aqui esse barulho essa daqui ó opa fiz errado vai embora olha sempre do nosso lado do nosso lado eu não é sim pra que quebrar velho da direita usaram que cante aqui fui eu e eu disse nica não vai ainda sozinho cara não 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 eu só tô quebrando a janela pra alguém bota a trap ai a minha é fuma ai eu tenho uma trap gente aqui 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 em cima olha eles vão pensar que a construção tá abandonada ah mano para de evitar o chão onde a gente tá para para de dançar gente para de dançar gente para de dançar mas a minha dança não faz barulho a minha também vai indo pra fora da mão da casa vai na minha mão da casa e é né a cara da barra da barra da barra também fica indo um pouco se eu levantar não fica fica tem gente vindo eu escutei barulho fica parado fica parado William para de dançar fica parado William chega aqui perto tem como ver para de puxar arma para de puxar arma dá licença todo mundo coloca a arma na mão agora Nica coloca a papel na mão dá licença Marcos deixa eu passar pra lá deixa eu passar pra lá rapaz rapaz que esquivade é esse vocês fedem não tem gente tem gente atirando aqui em baixo tem gente atirando aqui em baixo tem gente atirando aqui em baixo mano sabe porque os cara que forem aqui vão pensar que essa construção não ta abandonada entendeu se vocês pararem de andar talvez eles pensem não mas não mas não mostra a passo quando ta agachado não mostra a passo quando ta agachado não mostra a passo quando ta agachado se eles não olharem pra em cima e saírem dentro daqui eles mostra ah mano vai derrubar vocês não tem mais ninguém então o Nica vai derrubar vocês daqui a pouco tá ele ta com ele Nica 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 olha 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 assim olha assim olha isso olha isso vamos ir a gente tem que ir pra safe vocês tem a pele do batman eu tenho um jump boa bota o jump bota o jump bota o jump bota o jump mano se a gente ganhar essa eu vou ficar feliz uma não minha casa eu só bonita não no p coffee não E aí, sai do caminho! Eu morrer, o William vem junto, tá ligado? Oi, Marcos! Sério? Sério? Vai ficar assim com o seu olho. Eu tô com fogueira aqui, não! Alguém tem shield! Alguém tem shield! Alguém tem shield! Ninguém tem shield! Deixa ele! Ele vai morrer! Tem shield aí! Tem shield aí! Mano, ninguém tem um shield! Olha aí! Para de jogando! Para de jogando! Para de quebrar, parei! Aqui! Ah, olha! Minha mão! Eu fico monto! Tô quebrando aqui a mão! Bota a parede aqui! Bota a parede aqui! Bota a parede aqui! Eu vou reviver aqui! Bota a parede aqui! Aqui! Tá morrendo! Fudeu! E aí, Lucas! Rafael morreu! Morri! Tem três caras aqui! Vocês ajudam a fazer qualquer coisa! Ah, tem quase! E aí, vocês não irem pra casa, velho! Eu falei, ah, tem gente na casa! Eu tava seguindo, Marcos! Só que aí, todo mundo foi em cima da casa! Não tinha o que eu fazer! Eu tive que ir atrás! Eu tava seguindo! Eu tava te seguindo, Marcos! Só que aí, todo mundo virou pra cima da casa! Aí, eu fui ajudar! Diferente de bando de ser humano aí, eu não sou burro! O fim está próximo! Hoje! Hoje! É sério que é hoje? É nossa burro! Mas tá boa! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu juro que se eles falarem alguma coisa de Ah, mas todo mundo eu perdi algumas coisas! E eu perdi minha banana! Eu nem estou aí! Eu vou ficar muito f***! Nossa! E aí tem que dar um jeito de f***! Com o inventário de todo mundo! E falar tipo, não! Vocês vão perder pelo menos dois itens! Tá ligado? Tá pronto! Quem não der pronto, eu vou expulsar! Eu vou contar até 10! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! 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 Oito! Nove! Ah não mano! Tão mano! Tão maluco! Eu vou ficar muito f***! Se eu expulsar um maluco! Voltei! Última parada! Tão maluco! Tá pronto o seu bando de gay! Quem não der pronto eu vou chutar! Mano! Mano! Ativaram o curativo! Mano! Eu vou sair do Fortnite pra ver o que acontece! Deixa eu expulsar! Vamos! Vale tudo! Vamos! Vale tudo! Quem é gay tem o nome de Marcos! Vamos! 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 Fique aí! Ah é! Tá! Não! Tá pronto! Tá pronto! Tinha aí! Meu Deus! Quem não der pronto eu vou chutar! Ah que bom! Vambora Marcos! Vambora Marcos! Mano! Puta! Eu vou expulsar o Marcos! Tá meio velho! Tô! Tá meio velho! Tô! A minha mía! Vou ter que me pegar com a crema Avisa quando você for sair seu Eu falei, você vai Eu falei, você vai Que horas é a hora, tá vendo? Sei lá Duas horas, eu acho É, duas horas, duas horas Duas horas Meio dia, tá? É meio dia Vocês perceberam que todo evento ao vivo é sempre duas horas? Não é quarto dia, é sempre duas horas Mas esse evento vai durar mais Foi duas horas Mano, esse evento deve ser uma hora Tomara que esse evento dure, tá ligado? Ele vai durar bastante E essa tem que ser a live que eu mais falei palavrão em existência, mano Essa é a live que eu mais falei palavrão até agora no meu canal Chegou um ponto que eu comprei um ponto que eu vou completamente cagando Tá cheiro de fenda no céu É, tá cheiro de fenda no céu Todo mundo bate no mar Quanto tá minha bateria? Quarenta e seis já Mano, conta porque é... vale tudo incrível, só conta Porque o que é incrível? É porque só o bando de gente rejeitada e os noobs vem pra cá, tá ligado? Ninguém que joga sério vem pra cá Tipo, eu só jogo vale tudo na zoeira, velho Mano, eu tô naquela casa que tem coisa infinita de novo, Marcos Mentira Mentira Não tô mentindo, eu tô naquela casa que tem coisa infinita Tô desconto do meu espaço Já tô com seis jumppads Eu tô com dez jumppads Eu tô com dez jumppads Sete jumppads Eu tô com dez jumppads Eu tô com doze jumppads Sete jumppads Eu tô com doze jumppads Tá com isso tudo? Com isso tudo? Sim, sim E eu não paro de pegar Só continua spawnando e eu tô continuando diminuindo mais demais Tomara, você tá mentirando? Ah! Ah! É o William Quem tá me atirando? Quem tá me atirando? Liguei Liguei Mano! Eu tava aqui, velho Eu vou chamar o cara Aqui de fato, vem, vem Mano, chama a sua cara Olha isso Olha isso aqui, mano Adiós Adiós, volta a sua E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mano Olha o cara, velho Tô me focaro Opa De boa De boa Ah, pelo menos você não tem dois Tá o Nick Tá o Nick Observando o William E o Marcos me observando Tá, tá minhado eu deixei ele, eu rasguei o chute dele eu rasguei o chute deles desse cara aqui? aham bate lama, tá me assistindo lama gorda tá me assistindo falei? esse aqui vai tá bom pra matar pera que isso faz difícil tem quanta gente viva ainda? não dá pra ver só vai boa moleque rafael vai jogar logo vai ficar escondido tem a melhor estratégia possível é melhor que desumir que desumir que desumir rafael não construiu agora vai olha a banana olha a banana tem que ser um merda também tem que ter um merda em cima de mim a banana não é tem que ter um merda em cima de mim é o nica não é? é o filha é o nica é o nica mano a gente é equipe não é ah mano por que que a gente não faz equipe mano? a gente é a mesma equipe xingando os caras bora fazer time todo mundo a gente é equipe mesmo vamo boar bora na próxima a gente mata o 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 não o 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 pera o 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 maluco aí o soldadão aí me olhava eu só fiquei paradão ele olhou pra minha cara só aí ele ficou legal vou ficar fazendo bolha de sabão aqui só porque não vou te seguir o 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 no evento da temporada 8 sabe no evento da temporada 8 eu entrei em cima da hora eu entrei em cima da hora do evento da temporada 8 aí contou como se eu não tivesse entrado nossa olha aqui o zeburga o mal agressivo aqui o 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 se eu não virar uma privada cinco vezes o 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 William tava em cima do foguete e o cara pulou lá de cima pro chão direto vai vai é equipe tumulto? é equipe tumulto? ah tá vou ser gay o cara eu adoro o fato que ele diminuiu de 50 para 9 tá ligado? tu é gay tu é gay tu é gay tu é gay o professor tava falando ó o 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 e o que você acabou de dizer para mim é você eu sou gay basicamente é isso que você falou para mim e não você e aí você e finalmente mano demorou o que o sonho é o gay todo mundo de banana todo mundo de banana vambora todo mundo de banana e não tem a banana o que é triste e também não o passe que vem não é o passe de agora porque é o próximo já e aí agora que vai vir o próximo passe você colocou teu áudio na live eu não coloco e aí eu quero embolsar onde e que vai depósito para o youtube é A maioria até agora não foi humilde. Eu e o William a gente tava tentando ver quem era humilde. Aquele soldado e aquela chamada de um pouco estranho. A minha descuidou a entrevista, né? Aca foi bom enquanto adorou, né? Pô, vai ter... Quem tá bêbado? Quem é o que? Quem é o cara que tá bêbado, tentando marcar o depósito, solta maçã e volta. William. Mano, acho que a metade do depósito tá aqui. Eu também. Mano, você bebeu o quê? Cachaça, meu velho. Eu tô ladado pra caralho. Você viu que eles tiraram... Tiraram o baú daqui, ó. Morri, morri, morri. Não me mata. Por favor, não. O filho da puta. Morri, morri, morri. Tá todo mundo numa bolha aqui em cima. Tá todo mundo numa bolha aqui em cima. Tá todo mundo de caralho, velho. Vai, vai. Não vou ir buscar o carinho dele, velho. Não vou ir buscar o carinho dele, velho. Não vou ir buscar o carinho dele, velho. Eu vou ir buscar o carinho dele, velho. É, foi um... Foi um vagabundo roxo lá que esquecia a bombardeira sombria. Mata a bombardeira sombria, galera. Ei, ela é a chance do... Ai, meu amor. Eu não tenho ar. Sai daí! Ela ai que me matou ali ó Deixa eu mudar de campanheira Todo mundo morreu nessa cula Essa foi a partida mais triste do Kobe A melhor partida você tinha que estar com a gente naquela hora foi a do soldado lá E a chapeuzinha Foi muito esquisito Eles fizeram um time com a gente Só que depois de um tempo eles decidiram que E só tacaram duas granadas no chão e correram Um deles levou 30 30 Aquilo lá foi a melhor coisa Eu tinha que ter visto Eu tinha que ter visto Lembra menino aqui ó Eu tinha que ir lá olhando pro soldado Soldado olhando o frete Deixa eu começar aqui Desgraça nenhuma que tava acontecendo Tá ligado? Tava tentando não morrer ali Não morrer ali E até um pira-pira pra chutar O Big acabou de fazer O Big acabou de fazer O Big acabou de fazer Pra falar Você é gay Faltam o que? 40 minutos 40 minutos 20 Não 50 49 minutos 50 49 49 48 48 48 48 47 10 50 48 53 53 53 54 50 53 55 53 54 55 54 54 54 o bicho tá noidão tá rodando hoje é domingo hoje é domingo hoje é do ano 2022 é fevereiro nossa mana que bom e você tá eu tô aqui o big o big o big tá doidão ou ele bebeu ou ele tá cagando aqui acho que eu vou para o cuba aí vai então eu vou ter que eu não consegui vencer eu vou ficar muito você não tá entendendo eu tô desde oito e meia você vê tô corrente 6 a mano tô lá eles adiaram a o que é vitória que é vitória que é vitória que é vitória que vai conseguir no máximo chegar a gente vai buscar desgraça do meu card desgraça do meu card e olha quanto tempo que olha com a liberdade cara de mim e olha para cima olha para cima e 47 e eu falei sim 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 eu e esse cara você tá doidão você tá doidão aí você caga rodando eu tô te cagando rodando eu vou matar um cara agora ó o cara vou matar agora calma velho calma calma ele tá meio curto nossa nossa pega essa pamp dourada meu deus como o cara conseguiu não me matar tava pistola branca velho tem dois tem dois tem três tem cinco tem dez dez Tem vinte e nove Tem cinquenta e dois Ah esquece, só tem cinquenta aqui Tem três cada... Ah caralho Ah tem quatro Você tá se cagando Valeu Ele colocou o peco Não Triste Tristeza Ah pelo menos tu vai ter um cara na pistola 14 e 20 já Faltam só o quê? Poucos minutos Nossa velho, peraí Faltam quarenta minutos Quarenta minutos Agora que eu percebi que ele é o líder Ele tá bugado Ô Bigui, você tá doidão ou você caga rodando? Tá, você caga rodando ou tá doidão? Não, não Não, você entra Ah, ah Tragou a brincadeira Tragou a brincadeira O que é esse cara velho? Quem? Quem? Parião Tem ninguém Tem ninguém Pra mim parece o varial Entrou no grupo Tá doidão ou tá doidão? Tá doidão Viu que tá privado, tá privado Vamos ficar é pronto, ficar é pronto Eu tô tão pouco Tão pouco Tão pouco Mas tão longe Tão perto Mas tão longe Mas tão longe Tão perto Mas tão longe Mas tão longe Nossa, o vento tá quente o vento do ventilador velho É tipo aquele peido que sai quente Sai quente Diferença que sem fede É silencioso mas mortal velho Exatamente Você sabe que o peido vai feder quando ele sai quente, tá ligado? Meu, eu nunca sei quente É, vai nessa Peido molhado Muito bom Eu só não viro o vento aí, ó Tô bom Tô bom Tô bom Muito bom O meu cabelo É... Arredorado Peraí Olha, olha que maneiro Para de dançar Para de dançar Peraí Filha da Puta Que foi? Fui Ficou uma tabunda ali De coisas Só para estragar a brincadeira Ele estava tipo o ônibus era um default dançou na icônia a nossa não tem como esse mundo fica melhor tá ligado depois do icônia ou do default a ver eu tô ligado eu tô ligado eu tô ligado de pinta gravando eu vou parar eu vou parar vai começar a usar pra o youtube não fala vai se ferrar vai se ferrar vagabundo e cortar 99% e não cortar 99% da minha live a pena que eu peguei a gente tá brigando aí embaixo eu tô a puta que o momento amigo Fica vivo Pelo menos uma vez Eu vou parar essa live Eu vou parar essa live Vai jogar no pessoal